Oi pessoal do canal Fabrício, bem desida no campo, pessoal, tô indo agora pra Aventurosa, pessoal, tô indo buscar uma parede de carneiro, acompanhei lá, troquei nessa minha aqui, ó, aqui vai um lá atrás, tá vindo uma moto com o outro, uma moto pro meu colega, pessoal, o que eu puder mostrar aqui da viagem eu vou mostrar pra vocês, pessoal, o que eu puder mostrar eu vou mostrar, não prometo mostrar tudo, mas o que eu puder mostrar aqui eu vou mostrar aí pra vocês, pessoal, a outra moto vem ali, ó lá, e a gente tá indo aqui, ficar uma parede de carneiro, comendo que vocês vão gostar. E aí 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 Pessoal do canal Fabrício Mendes, vida no campo, só estamos aqui em Aventurosa, pessoal, tá lá atrás, ó, lanchando, e aí E aí E aí Os carneirinho que eu apoioflor agora por cá são bravo, hein, pessoal? São bravo Mas aí está a manconeiros aí Eu vou estar mostrando pra vocês Esse carneiro aí Quatro chifres, pessoal Quatro chifres Vamos buscar aqui em Venturosa Só pra fazer vídeo aí pra vocês Espero que vocês gostem De fazer esse vídeozinho curtinho É só mostrando ele Depois a gente mostra mais, valeu Pessoal do canal Fabrício Mendes Vida no Campo A gente está voltando pra casa agora de Venturosa Os carneiros estão indo ali atrás Uma semana já negociando Com o rapaz E agora o negócio deu certo Estou levando os carneiros E vou mostrar aí um passo a passo pra vocês Avançando os carneiros aí Parece que os bichos estão meio bravos Estão indo ali atrás Eu tenho um aqui O outro está ali do outro lado Ele está saindo aqui de Venturosa agora E o forno mudou pra correr Valeu pessoal Se inscrevam aí no canal Compartilhem os vídeos Deixem o like Não se esqueçam de deixar o joinha pessoal Que é pro YouTube recomendar os vídeos pra mais gente Beleza? Deixem o like aí E vou estar sempre respondendo nos comentários Assim que eu puder eu vou estar respondendo Beleza? Valeu Pessoal do canal Fabrício Mendes Vida no Campo Está ali ó Eu e o Vigolino Olha Vai tentar botar os bichos no carro agora Vamos ver o que é que dá né Oi Lerio Oi Lerio Eu quase corro Tá com medo Lerio? Não e tu? Tá filmando Não e tu? Não vou botar a canga lá perto do carro não Porque pra ele ir pra lá eles vão bagustar Não rapaz Pega umas facas ali Pega umas facas ali Pega pertinho pra nós levar ele pro carro Por quê? Porque é pra ele não pular Tá sim Ele tá com medo É pular em cima de tu né Deu mesmo Vire Olha pessoal Solta Primeira vez aqui na canga pessoal Nós já vamos botar os bichos no carro Nós somos irmãos treinados Aqui Tá treinado Onde é a faca ainda? Faz tempo Bora Bora Vão roxo. Vão roxo. Marinho. Vão roxo. Vão roxo. Não. Vão roxo. A ponta roxo. Vão roxo. Vão roxo. Vão roxo e de marinho.. Não, mas vão parte maior aqui. Não, não... Em dia, em dia. É melhor pra tu ficar com a tua corda Que eu fico com a minha Bom pessoal Essa é a primeira botada deles no carro Vou parar o vídeo por aqui Que eu vou dar outras voltinhas Que é pra dar uma melhorada neles Depois eu mostro aí Mas Peço a vocês que se inscrevam Deixem um like Compartilhem os vídeos Valeu pessoal Pessoal do canal Fabrício Mendes Ida no campo Segunda colocada dos carneiros aí no carro No carro não Hoje eu coloquei Tá eu e ela Hoje Vamos ver aí se eles puxam né Carroxinho Carroxinho Carroxinho, bora Carroxinho Vou Vou virar aqui a câmera pessoal Que fica melhor pra filmar aí Viu Aí eu tava mostrando esses aqui diferentes Pessoal Com essas duas cordas aqui na frente Duas ali atrás Porque São mais Porque pessoal Eles são Já Com essas pontas né E acaba Ficar aqui na frente Sozinho Eu não confio não Ainda vai ver aqui se puxa Bora roxinho Roxinho Bora Bora roxinho Viu roxinho Bora Tão bruto Tão bruto Tão bruto Acho que também estaca aqui Um pedaço de pau Pronto pessoal Pronto pessoal Por hoje Vou deixar vocês só com esse pedacinho de vídeo aí Só pra não deixar vocês sem nada Peço a vocês que se inscrevam aí no canal Compartilhem os vídeos Deixem o like E vou tá sempre respondendo aí os comentários Sempre que puder Mendoza Ida no campo Aí ó Terceira vez aí na canga já Tô sozinho Tô sozinho Bora Bora roxinho Roxinho Aí pessoal Vídezinho curto aí Só pra Vocês ir acompanhando aí o passo a passo Terceira vez aí na canga Olha E é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Um vídeo curto Mas Só pra não deixar vocês sem ver aí Amançando eles Beleza Se inscrevam aí no canal Compartilhem os vídeos Deixem o like Pode deixar os comentários aí Que eu sempre vou tá respondendo Valeu Olha aí pessoal Mais uma tarde aqui encangando eles Canguei só pra Pra sair com eles Só pra andar Porque depois que você bota pra Amançado Você tem que andar com eles Todo dia Todo dia Até Aí hoje eu botei o carro grande Tô descendo aqui na estrada Dar umas voltas aqui com eles Roxinho Roxinho Bora 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 roxinho Pronto pessoal Vou botar eles aqui subindo E vou montar aqui no carro agora Primeira vez que eu vou Vou montar neles assim Vamos ver Bora Bora Proxedo 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 Correio Olha Tô sozinho Pra saúde Eu tô montado já Só vocês aí que se inscrevam aí no canal Compartilhem os vídeos Deixem um like Viu pessoal Os comentários sempre que eu puder Vou tá respondendo Cada um de vocês Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos Pessoal Viu E esse é o de hoje Viu Passar pra sair amansando eles Pra vocês verem Comecei com Botei o carro o primeiro dia Aí não deu muito certo Aí depois botei as estacas Agora tô botando o carro de novo Já tô indo montado aqui Puxedo 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 E é isso pessoal Viu E aí pessoal do canal Fabrício Mendes Ido no Campo Eu e o Vigulino aqui Ó Tamo dando uma Uma treinada nos carneiros aqui Vê se cortou uma terrinha Bora lá Iã Puxinho Bora Puxedo Bora Iã Olha Travou É o sepo Bora Iã Olha Olha o móio de terra Que eles vem virando ali atrás Iã Olha Tá Tá fundo Que traca Beleza Vamos roxedo Bora Roxinho Bora Viu Carroxinho Carroxinho Buraco Bora roxinho Viu 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 Agora é rindo pessoal Cortar a terra aqui Carrear os carneiros Segurar o celular Segurar o celular pra filmar Bora Deixa eu ajeitar ali que Na estrada não dá pra arar não Bora Bora Iã Ué Puxedo Bora Iã Puxinho Iã Um Nesse meia Aqui Carroxinho Bora Bora Uuu Olha E é isso aí pessoal O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Deixem um like Compartilhem Valeu